Voltei só pra te ver Já cansei de sofrer, eu e o meu coração De você se achar e sempre dizer não Mas agora você sabe que eu estou em outra Perdeu a sua chance de beijar a minha boca Já vi você, estou saindo da cidade De volta pra minha casa, que é uma felicidade Vou deixar você pro passado e amizade Por quê? Por quê? A outra me beija, me abraça e me amassa A outra não deixa eu beber cachaça Com ela sou casado, sinto amor e paixão Jamais vou trair o seu coração A outra me beija, me abraça e me amassa A outra não deixa eu beber cachaça Com ela sou casado, sinto amor e paixão Jamais vou trair o seu coração Mas agora você sabe que eu estou em outra Perdeu a sua chance de beijar a minha boca Já vi você, estou saindo da cidade De volta pra minha casa, que é uma felicidade Vou deixar você, estou saindo da cidade De volta pra minha casa, que é uma felicidade Vou deixar você pro passado e amizade Por quê? Por quê? A outra me beija, me abraça e me amassa A outra não deixa eu beber cachaça Com ela sou casado, sinto amor e paixão Jamais vou trair o seu coração A outra me beija, me abraça e me amassa A outra não deixa eu beber cachaça Com ela sou casado, sinto amor e paixão Jamais vou trair o seu coração Com você é só amizade, com ela é amor e paixão Com você é só amizade, com ela é amor e paixão Com ela é amor e paixão